O nosso projeto tem como objetivo reduzir a prevalência de obesidade em várias faixas etárias. Gostaríamos muito que o projeto contribuísse para diminuírem cerca de 15% da prevalência de obesidade nos adultos e 25% nos mais jovens até 2050. Estima-se que cerca de 50% e quase 55% da população portuguesa tenha excesso de peso, ou seja, obesa. E isto só tem tendência a aumentar. Por volta de 2035, por exemplo, cerca de 40% a 45%, às vezes quase 50% da população portuguesa seja obesa. Já não estamos falando de excesso de peso, estamos falando de obesidade. Portanto, isto tem uma importância brutal que nós temos que inverter estas curvas. Só com projetos como este, que tentam perceber o que é que está por trás da obesidade nos seus mais variados níveis, seja a parte biológica, a parte socioeconómica, a parte de literacia também, perceberem porque é que as mensagens de literacia estão a falharem. Nós estamos a criar mensagens que vão ser criadas em coprodução com pessoas obesas e com excesso de peso, que nos vão dizer como é que podemos fazer mensagens para que elas percebam e sigam, que é uma coisa que tem falhado. Pronto, isto é um projeto da Comissão Europeia. O valor total são cerca de 9.8 milhões. Temos um grupo de trabalho fantástico, enorme, muito grande aqui na Universidade, para além de investigadores do CIB, que coordena o projeto, quer do CNC, quer do ICBR. Temos também pessoas da Faculdade de Esporto, da Antropologia, do SES, pessoas ligadas às várias áreas, de modo a que conseguimos estudar a obesidade, não só do ponto de vista biológico, como antropológico, como do ponto de vista económico. Temos também elementos da Faculdade de Economia, que nos ajudam um bocadinho a pôr em contexto a questão socioeconómica no âmbito da própria obesidade. Nós temos 16 parceiros, espalhados pela Europa, entre instituições académicas e não académicas. Num mundo atual, que é propício ao excesso de peso, nós vamos comprar coisas que têm tudo açúcar, aos quilos, por assim dizer. A nossa atividade física é muito reduzida, cada vez mais. é o projeto perfeito para o mundo que vivemos. Portanto, já temos alguns dados, alguns potenciais biomarcadores, pontos importantes, para prever se alguém vai desenvolver excesso de peso e obesidade, e se realmente tiver, se terá ou não complicações, que é também um problema que nós estamos aqui a estudar. Estes meses têm sido preparar muita coisa, iniciar contacto para fazer alguns ensaios clínicos, começar as peças no laboratório. Nem sempre as coisas correm a velocidade que nós queremos. Coisas que nós, em tempos temporais, pensamos que correm seis meses, se calhar correm num ano ou num ano e meio. Portanto, este primeiro ano, que não chegou ainda um ano, estamos a começar a ganhar balastro, que é para tentar agora acelerar nos próximos quatro anos. Música 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 Música